Vixe Marcelo, vai tomar coro hein Tchau Marcelo, tchau obrigado Tchau obrigado Marcelo É vapo pai, é pão na Twister Tá escorregando Tá escorregando o que? O pneu Vem quente Marcelo Ó o busão, papai Cai pra direita aqui que eu vou dar um coro no Marcelo Agora ele vai ver Twister 300, será que eu vou dar coro ou vou tomar? De final mano, tá cortando mais que a minha né Tchau obrigado Marcelo Tá prela parça, não passou mano Ele tá mais leve que eu Ó a chave, cachorro Bora Marcelo, só essa bugada Tchau obrigado Marcelo Eita prela mano, você tá doido Tchau obrigado Marcelo Pega a nuca Tá pra hora mano, é só essa bugada no Marcelo Só essa bugada cachorro Caramba família, deixa o dedão no like mano E explode o like nesse vídeo mano Tô no controle pai Ô pai Ô pai Se não tem amanhã não vai entrar não Tá andando as duas mano Tá andando bem mano Tá andando junto com a 300 Você é louco Tchau e obrigado Tchau e obrigado Caramba o comando viveu a moto rapaziada Viveu pai Viveu pai, viveu demais A chave parça A chave parça Ó a buraqueira aqui mano Segurar Eita chave, o buraco vai cair Você viu Nossa mano A saudadeus eu ouvi Ó a buraqueira mano É, o Marcelo tá recebendo né rapaziada O doce dele né Não tem choro Não tem choro Não tem choro Não tem choro Vem Marcelo Vem bebê Esqueça tudo pai Esqueça tudo Marcelo É tchau e obrigado Representando hein Starton 250 tá representando o cachorro Precisando de peça pra sua moto O link tá na descrição do vídeo hein família Cai pra esquerda Obrigado Marcelo Tá obrigado filho Não pega não Passa nada filho Eita pram Só passou porque eu criei papai Eita pram Só passou porque eu criei mano O bagulho tá andando muito Twistão filho Tchau obrigado Marcelo Twistão tá chegando cachorro Tchau obrigado Tá chave parça O bagulho tá curro É vá pro cachorro Mano Cai pra cá Mano do céu rapaziada É vá pro Na CB300 Twister F Esqueça tudo Vai sair na onde aqui? Vai sair na onde aqui? Vai sentir Santandré mano Furou o pneu? Não né? Acho que não É rapaziada Fiquei feliz com 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 o resultado Fiquei feliz com o resultado hein mano Ficou muito bom Ficou top família Pegar o retorninho? Pegar o retorninho? Mano? O pneu tá escorregando Ah Para Para Pneu escorregando família Essa daí é nova hein Eu acho que o comando mano Tá chove Vamos ver se tem comando lá na frente agora Tá chove mano O Marcelo tá buzinando O Marcelo tá buzinando Eu já tô na volta já Vixe Você viu os Romu ali? Viu os Romu papai? Eita calica Mas ia entrar ali pra cortar o comando Entra ali Entra ali Mas aí o Romu entrou Já era Não tem comando aqui e estouro Sem traseira que fala rapaz Sem traseira o bagulho Placa Placa delete Mano bom demais Andar com a placa assim é vida É vida demais mano Você não corre perigo de nada Você passa no farol vermelho Velocidade Não fica moscando Tá ligado família? Bom demais Marcelo ficou pra trás Marcelo ficou pra trás hein Marcelo foi delete agora Ah não dá pra ficar moscando no centro mano Com a placa tapada Tá ligado? Não dá mano Porque senão mano Você ficar panguando andando devagarzinho Já viu né? Ai caliquinha Ixi Berrou Molhou Deu trave Deu trave Vamos de marcha né? E aí papai? Marcelo ficou pra trás Eu falo mano Você é mó doidão mano Você é a banha de entrada Marcelo Esqueceu tudo Tchau obrigado Tchau obrigado papai Deixa o likeão família Se inscreva no canal e marcha Esqueceu tudo Esqueceu tudo Marcelo Olha a camiseta dele Ele conferindo Vai ouvir o Vai ouvir da pra... Mano GRS Dá uns pipocos nervosos hein mano Dora e não dá tanto tanto não Isso aí é um pouco pé no chão hein Marcelo ó Tchau obrigado Tchau obrigado E Shake a peed muito É que os caras passam rádio ali Desacato total, papai Duas twists Sem traseira, cachorro Mas eu ando assim Pela minha segurança Tá chave, Porsche Olha os pipocos que esse cachorro dá É uns pipocos brabos, hein, mano É uns tiros secos Nossa, o bagulho dá uns tiros secos, um monstro, hein Ixi, é uns D É uns D, pai Você é louco, na tenera Já ia atacar a marcha Oxe, eu já ia atacar a marcha, fio Fiquei só vendo Oxe, pago pra ver não, papai Certo, rapaziada, vamos finalizar o vídeo por aqui Tamo junto, fique com Deus Eu sou o Rio de Janeiro, a gente vai pro mundo É, bora Hum Tchau, tchau Tchau, tchau